Pessoal, uma questão aqui de demonstração consolidada, balanço, ela pede para a gente o balanço patrimonial na data da incorporação. A CAK está incorporando a CAM, né? Então, vem cá, a CAM vai agora fazer parte da CAM. E ela traz também outra informação importante para a gente aqui, que esse estoque que está lá na CAM, que está sendo incorporada pela CAK, tem um valor justo de R$ 60 mil. Isso aqui é importante para a gente porque, quando a gente está falando de balanço consolidado, a variação, seja essa variação positiva ou negativa em ativo e passivo, isso vai ser avaliado a valor justo, quando for avaliado, tiver uma variação valor justo, isso vai ser a juiz de avaliação patrimonial. Então, se tiver essa variação, vamos escrever aqui, ó, valor justo, uma variação positiva ou negativa de valor justo aqui em ativo e passivo, isso vai ser a juiz de avaliação patrimonial. A juiz de avaliação patrimonial. E foi exatamente o que aconteceu aqui nessa questão da FGV, né? Ela trouxe para a gente um estoque que tinha R$ 60 mil de valor justo, mas o valor contábil dele era R$ 30 mil. Então, a gente tem um valor contábil de R$ 30 mil e um valor justo de R$ 60 mil. Então, a gente tem uma diferença aqui, uma diferença positiva de R$ 30 mil. Essa diferença positiva de R$ 30 mil vai ser a juiz de avaliação patrimonial. Só com isso aqui a gente já conseguiria acertar a questão letra E aqui. Mas a gente vai dar uma olhada também, que ela pergunta para a gente o ativo total, ela pergunta o passivo total, o capital social. E reserva de lucro não tem nada a ver com a questão aqui, não vai ser. Ela perguntou para a gente se essa variação aqui do valor justo viria para a reserva de lucro. Na verdade, ela não é uma reserva de lucro, tá? A juiz de avaliação patrimonial não é uma reserva de lucro. Ela é uma conta separada lá do PL. Ela não está dentro das reservas. Ela é separada do PL, no PL, né? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Já aqui a gente tem uma companhia. Chamada CAK. Que ela incorporou a CAM. A CAM estava aqui fora, a CAM agora está aqui dentro. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que excluir aquilo que está nas duas ao mesmo tempo. A gente vai ter que excluir aqui porque daqui para frente, se uma tem uma dívida para a outra, isso se anula. Daqui para frente, se uma tem um investimento na outra, isso também se anula. Tá bom? O que for de uma é da outra, né? Então, a gente tem que anular aquilo que está, tipo assim, for ativo em uma, é passivo na outra. E no caso de um investimento, que vai ser o caso que vai ter na questão também, o investimento, investimento, a CAK tem um investimento na CAM. E esse investimento que a CAK tem na CAM, ele é PL lá. Ele é PL não, ele é o capital social lá. Ele é o capital social lá da CAM. Então, esse valor de capital social agora, ele não é mais investimento. Ele agora, a CAK é uma coisa só com a CAM. Então, ela pega para ela aquilo que for estoque, ela vai pegar aquilo que for dívida também, que não for com relação a ela. Mas, se for as coisas que tiverem envolvidas as duas companhias ao mesmo tempo, a gente vai ter que excluir. Então, bora lá fazer isso. E aí, a gente vai atrás dessas contas que estão nas duas ao mesmo tempo. A gente tem aqui, a gente tem aqui, contas a receber da CAK, contas a pagar da CAM. Contas a receber da CAK é de 20 mil. E contas a pagar da CAM também de 20 mil. A gente anula essas duas aqui. O que mais que a gente tem? Investimento na CAM. Investimento na CAM vai ser o capital social dela aqui, ó. Lá da CAM. Então, a gente está olhando, a gente olha aqui o que está na CAK, o que está na EME também ao mesmo tempo. E são esses 20 mil aqui. E esses 20 mil aqui de investimento também, ó. Investimento. E aqui a gente está falando, opa. A gente está falando, então, aqui de investimento, está falando de capital social na outra. Beleza, a gente já excluiu isso daqui. E daí, a gente também já analisou previamente que esse estoque aqui que está no valor contábil aqui de... Esse aqui é valor contábil de 30, mas, na verdade, o valor justo dele, o valor justo dele é 60. Então, a gente vai colocar mais 30 aqui, debitar mais 30 em estoque. A gente debita mais 30 em estoque. E a gente acredita a juros de avaliação patrimonial lá no PL da nossa CAK, aqui no balanço consolidado dela. Então, a gente vai ter esse débito em ativo. E a gente vai ter essa contrapartida lá, lá no PL, nessa conta de juros de avaliação patrimonial. Mas, então, de qualquer forma, agora no nosso ativo aqui, ativo total, vai ser 60, né? Porque esse aqui vai ser debitado também em estoque. A gente já tinha 30, 30 mais 30, que a gente acabou de debitar agora, vai ser 60. 60 do que a gente tinha, mais o 50 de ativo aqui anterior, de caixa, aqui essa parte de cá todinha, é ativo. Aí vem ativo total até aqui assim. A gente já tinha 50 de caixa lá na CAK, e a gente soma mais esses 60 agora de estoque que a gente tem. A gente vai ter de ativo, a gente vai ter 110 agora de ativo. Beleza, pessoal, o que a gente tem de passivo, então? Bom, passivo a gente tem esses 30 aqui de fornecedor. E só, só 30 de fornecedor, então, aqui, passivo total da nossa demonstração consolidada vai ser 30. Passivo total, então, 30. Beleza, e PL? Bom, PL a gente já tinha aqui na CAK esses 50 aqui, de capital social, e a gente vai somar com aquele ajuste de avaliação patrimonial aqui. A ajuste de avaliação patrimonial é o de 30 que a gente tinha ali, ó. Ele vem pra cá, pro PL, né? Era a nossa contrapartida aqui, esses 30. Então, a gente vai ter 80 de PL. 80 de PL. Então, o que a gente encontrou aqui? Vamos só resumir tudo que a gente encontrou. Então, a gente encontrou de ativo, a gente encontrou 50 mais 60, 60 que são o estoque, teve aquele novo débito de estoque aqui, originado do ajuste de avaliação patrimonial, que foi contrapartida aqui também, esses 30 aqui que veio pro PL do balanço consolidado. O que mais que a gente teve? Daí a gente teve de passivo somente os 30, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Ativo, ativo igual a 50 mais 60, ativo é 110. E o nosso passivo? O nosso passivo é só 30. E o nosso PL? O nosso PL, a gente já tinha os 50 aqui de capital social, 50 de capital social, mais os 30 que veio de ajuste de avaliação patrimonial, 30. Então, a gente tem 80 aqui, ó. Então, esses 80 mais esses 30, a gente tem exatamente os 110 do ativo, né? Lembra? Que o ativo é igual a passivo mais PL. Então, assim, a gente tem aqui 30 de passivo. Vou mudar de cor pra ficar mais fácil de enxergar. A gente tem esses 30 de passivo. E aqui do nosso PL, a gente tem 80. 80 mais 30. Então, a gente tem 110, que é o valor exato de ativo que a gente tinha encontrado lá. Então, a gente tem aqui, ó.